E aí meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, é o seguinte, você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar, a pessoa que, mano, não tá afim É, nem todo mundo libera perdão, ainda mais nas batalhas de rima Mas eu vou te dar um conselho, se você brigou com seu irmão, brigou com sua mãe, brigou com seu namorado, com sua namorada Perdoa, velho, é a melhor coisa que você faz no seu coração Tem MC que não perdoa não, e a gente separou pra vocês esse conteúdo, os MCs que não perdoaram na batalha Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário E você pode receber um salve no final do vídeo, mas... Vem mais carregado, o general tá ligado, meu mano faz o seu eficiente Mas é preciso de máscara paga, eu tenho MC na minha frente Porque eu vou te sentar ligado, que culpa é essa caixa Olha essa cara preta ou branqueta, isso já te assusta demais Eu vou te ver que esse meu pai fato, que é o filão Era pra vir fantasiado, eu não tô entendendo não Tá ligado do meu mano que você é esquisito Achei que tava fantasiado de João Tom, mas tá fantasiado de Markito Salve meu mano, vou tentar pra não dizer Você fala até que eu tente Markito Só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara, ele é muito ruim Sabe por que agora as ideias dele param? Porque você é o primeiro MC que vem fantasiado Com um buraco negro no meio da sua cara Ele veio de seipado de racismo Esse é o papinho, tá cheio de caô Tava aposentado, eu nem sei por que voltou Sem caô, porra, porra, achei caô Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador Só rima clichê, só rima clichê Realmente ele é verdadeiro Eu já aqui, tô rimando mó mal Te ganhei no segundo, ele é tempo terceiro Vai lembrar nada, essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuei, vou dentro da porta preta Vou pagar a boca de ele, sei que é o arrumar limão a você Tá ligado meu mano, você é o bravo Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no ralo Mas cê sabe pior que dá no fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio Hoje cê morre por niggas Já pegou um toco na mão Vem e falou de cê morre por niggas E tá seu MC decorando da hora Mas como é o Joyce, mas ninguém liga Mas independente, conta até amanhã Essa sua cabeça parece a mala de Benz Vão só pegar e sentar como fazer o homie run Essa não é o escuro que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano que tu não é, tu és um homem Cê quer fazer o homie run suado Segurar o taco dos senhores Eu não sou fake news Eu não sou fake news Minha verdade é verdade no primeiro dia de abril Tá ligado? Já que cê mandou cinco Eu vou mandar cinco oitão Eu vou mandar quatro Mas cê tá ligado? Ó seu arrombado Se hoje cê é uma flor Você vai sair temperado Um mandou cinco, outro mandou cato Um mandou com e o outro mandou sem essência Um demonstrou que tem ego Outro prepotência Esqueci a quantidade Foca na essência Então foca na essência com certeza Você tá ligado Vai tomar no cu Como você tá focando na sua essência Se a Oxelie disse Que que fudeu foi o puro voodoo Só se você tá ligado truta Pode ficar tranquilo Que eu sou bom sócio Já você é fake igual o Chris Copa o bagulho errado E depois não sabe nem fazer negócio Fui o bundu Que passou no cab e o pescoço Mas pra mim você é só um bundão Eu sou a Rochelle E você é só o meu fiote Por isso que hoje a surra Vai ser com cinto de macarrão É do tipo de MC Que quando abre a boca Manda referência Que todo mundo odeia o Chris Pode-se dizer que o meu pé O mete tão forte na sua bunda Que tem um sapato no seu raio X Seu sapato lá no raio X Ou seu arrombado Que tava na vitrine Hoje tá lento do armário Mas você tá ligado Pra mim você é um Zé Pra mim você é um louco E pra mim ser é um Golgambé Não sou Golgambé Você que não teve pé Por isso que agora Você tá abaixo do meu pé Infelizmente você que foi alé Perguntaram se ganhou do menor Eu falei Ah, sabe como é Agora amigo aqui sem microfone É que hoje você não entendeu Agora no pitch aqui será seu fim Eles querendo matar e botar debaixo da cova Esqueceu que hoje a edição é de Halloween Tem um prato seguinte só que sabe Tudo bem Vou fazendo rima boa Falha grau dia de alguém Tudo bem a gente vai fazendo rima Mas fala pra mim do que adianta A gente pensar no dia seguinte Quando tem vários que estão vendendo o almoço Pra ter uma janta Você não vai fazer o almoço Agora eu vou te explicar Você acha que a devil chega bem pesado nesse vídeo Para te amassar Sabe como essa realidade da cultura Tá funcionando por isso Eu represento agora diante do nome Hoje em dia eu tô vendo Olhos famintos gritando Mais do que bocas com fome É verdade Eu já vi esse filme Mas eu explico pro ser humano A diferença entre os olhos famintos E o instinto É que ele não volta em 24 anos Acho que você não entendeu A diferença do ritmo e a poesia Ele mata o dia 24 em 24 anos Aqui a fome tá matando todo dia A fome tá matando todo dia Por isso que agora devil vai te matar Eu agora vou te explicar Porque a direita vai se preocupar A fome tá matando todo dia Essa é a nossa realidade Por isso tô no microfone E sabe o que que acontece? A direita se preocupa com o Gouvernay Beijando outro homem Ei, mas eu acredito na liberdade de expressão Como eu falei no início Antes do precipício tem outro ponto de visão Que é a perseverança Vai levar você até a outra percepção Antes de eu olhar sobre o beijo do super-homem Começa a escutar o grito da mulher gavião Eu até acreditava na liberdade de expressão Eu sei que você vai entender minha dor Quando eu tô fazendo essa improvinação Eu parei de acreditar na liberdade de expressão Sua mente tá atrasada Voando com a pessoa que eu amo Infelizmente numa rua à noite Não posso andar de mãos dadas A sua agnata é prata Neto e Jerry Eu nem sou o Jerry Na verdade eu sou o tênis que corta a faca Inventemente com a minha frieza Cê não vai trocar Porque eu botei a minha caita na mesa E nesse jogo tô pronto pra trucar Eu botei o banquete na mesa E eu tô pronto pra jantar Cê tem certeza Que o leão tá sem presa Ela acabou de chegar Nessa aqui você não vai O maquinista que não sabe andar no trilho Tem certeza que um dia esse trem cai Você tá perdido? Você é o maquinista? Mas não sabe pra onde você vai? Perguntar pro trilho como vai pra você andar no trilho É tipo perguntar pro filho como é ser um pai O que é o cara? Só que a sua agnata some Não, não é como perguntar isso Porque eu nunca tive pai Mas eu sei como seu nome O que é o cara? A gente tava querendo matar Só que não matou E meu pai na real ficou com a irresponsabilidade Desse monstro que criou Tá bom? Por isso que eu tenho dom A rima aqui é boa Mas a sua sequela Foi o monstro que me colocou dentro da sala E foi mais monstro ainda por não me tirar a tela Demorou parceiro? Tá ligado? Que o prado vai batendo em você Você vai ter que tomar uma aula O seu pai vai ter que assumir a responsa Desse monstro que ele criou E que tiraram ele da jaula Tá suave? Eu vou fazendo a rima boa Você sabe que a rima aqui de bate e volta O filho do pai do Brenos O filho do pai do Prado Vai fazer o favor de botar na jaula de bó Demorou 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 Um terceiro Com uma rima meu parceiro Acho que foi por dó Por isso nessa fita agora Você tá ligado que ia acabar só As crianças queriam ser eu Ai que dó Quem tira foto com você Queria ser o BMO Vai deixar tu já Vai deixar 3, 2, 1 Ele tá se achando Usa um bolt da corrida Realmente uma rima E uma rima Sempre mudou tudo na minha vida Tranquilão parceiro A realidade Dói o seu playboy Queria ser o Nau Mas ninguém quer ser o CROI O CROI quer ser o CROI E por isso que ele sabe Que a realidade dói Por isso Ser um escroto Se apoiando o próprio Espermatozoide Imagina o dos outros Ele enche o saco E mandou foi mal Me chamou de escroto O sonho dele é parasitado Meu escrotal O meu escrotal O meu escrotal E na batida Você só foi espermatozoide A única vez que ganhou uma coisa na sua vida O meu escrotal E na batida É rimando na batida Por isso Cê se humilha Pederastia fraca Me engatiu o gêbado Em festa de família Da batida Vai na rima Dispara E na família Da rua Você é o Agostinho Carrara Cê tá ligado Cê já perdeu Então aceita Pederexia levou o DREC E a dele parceira É sempre bem feita Ó que foda Falou Eureka Ninguém quer ser o Naui Mas o Naui Quer ser o Té Falou de namorada Cê ajuda Sua namorada Atenção fácil Não é mano Pode pegar Tem que ser cega Tudo e muda Gênis Você vai me agora Pra traçalhar Olha quem quer me cantar Lando esse animal E essas tranças Feita de corda de varal Então Separa um pouco Pra pensar Cê me chamou de Raipado no outro round Eu tenho até que comentar Se eu tô trampando Pra ter meu reconhecimento Pra ter o meu dinheiro O meu envolvimento Porque por mim truta Você nunca se deu E a Emicida já falou Que se alguém vai ganhar grana Com essa p*** Então que seja eu Então que seja você Na improvisação Pelo menos eu não falava Mal da aldeia Depois da tua Pra comecei a churar As bolas do Bob Blue Quem sabe que é verdade Cê perde porque Cê é uma Emicida Sagacidade Mano Os pensamentos mudam A ideia é constante Com a minha mãe Eu já ouvia Raul Seixas Por isso que eu sou Uma metamorfose ambulante Eu falava mal dos caras Hoje em dia Os mano é meu aliado O errado é os mano Que não sabe assumir Quando ele tá errado Isso é verdade Na batalha você corre Depois que me daram desculpa Nenhum mais morre Só pra você tentar me ganhar Se a moral é uma gringa ou um graveto Tá com essa touca Primeira vez que eu vejo um smurf preto Se tu não gostou da rima Eu não preciso nem falar Meu parceiro Rima aqui o dia inteiro Com bermudinha de cangaceiro Tá freestyleiro Oi tá ligado Tua rima é muito falta Com esses pinter na perna Tu vai ter uma meia calça Eu tô tranquilão Tô no cara me ganhar Porque eu já tô chapadão de balai Tá ligado Tu perde até pra samurai Quando tu quer comer bico Tu morde a bunda do teu pai Tô com a bermuda de cangaceiro Pelo menos eu não venho da bermuda Do cowboy do tal show Aí eu vou te matar Porque cê sabe que é improvisada Esse MC dane Meu parceiro te matou nessa levada Porque se liga a morte sem engano Não tô entendendo meu parceiro Porque eu sou chapéu Já tá andando Aí eu tá bonito pra confiar Pode vir com o MC dane E aí, meu pai Na moral, eu já te reclamo Essa camisa dessa bar Foi eu que te dei Meu pai, eu vou rimar no A Que na estrutura O G.A. tá famoso Patrocínio Prefeitura Na moral Por isso eu vou rimar Agora no instrumental Na teiura Esse cara extrapola E esse fernizário Que o bigão jogava bola Não, senão tá amassado Agora eu te explico Que esse guião é improvisado Ele me dá camisa E ainda comemora Só que dá Se sua prima Quer tirar ela toda hora Na moral Não, senão tá amassado E agora Deixa o de boia Se não me move nenhum Na moral Agora não remove Minha prima Chega pra você e fala Você já tá de um Achação Marilove Eu fiz em caixa da base Meu mano, aí cê pode ir A casa não é do Kunt MC A casa é do Hip Hop Mano, sério No verso persista Tem do M Da O César, o Dudu e o Kunt Quem é o próximo da lista? Cê fala de ligação Tu, 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 tu Sua vida foi perdida Quem é o próximo da lista? Mano, como pode? Quem tá me perguntando O Kunt é o M Nem é o Nock Fez um soco Nock, repara Não deu pra saber Se era Fitch Ou o Fofolo do cara Pode crer Seja a semelha Não corta seu pescoço Porque eu sou bandido Da luz vermelha Aê! Ponto para fazer Improvisado E meu sapatinho de cristal Era um Mizuno personalizado Você não tá personalizado Você não tá nesse rio Minha chuteira personalizada Ela era em cima do fio Você não sabe Por que é que você não acrescenta Eu jogava com os pés descalços Sonhava em total 90 1, 2, 1, 1, 1 3, 2, 1 Que foi? Pega um mano rimando Improvisado Total 90 Mas não vem tentar rimar Totalmente desorientado Por isso eu posso a rima Tranquilo e né Pelo hype Boto vírgula na sua frase Depois apelido de Nike Não vem tentar Com trocadilho forçado Você é de São Paulo Ou é do Sul falsificado, porque é meu aliado, o assunto aqui é papo reto, é argumento trocado. É argumento trocado, eu não sou bode expiatório, e meu estilo de rima não vai se definir simplesmente pelo território, até porque eu vou te matando, encaixando aqui nesse beat, minha rima nunca foi município pra ter, eu só um limite. Não tem território, não Tesla, mas agora o limite, essa mira na sua testa, não é territorial, eu tenho o meu palpite, mas quando eu faço o flow, ultrapassa a cidade limite. Para que é hoje, sua máscara vai cair, a máscara é de mandrake, se cair estelionada é o ataque, sem maldade, cê quer me atropelar, cê tá achando o que, que a vida é GTA? A vida não é GTA, mas tudo bem, você tá ligado, que aqui eu vou além, até porque a rima é o estamparo, se a vida fosse GTA, você mostrando, eu já roubei seu carro. E deu de cara no muro, se a vida é GTA, ninguém tá puro, faz com a rima, sem maldade, rima você não faz, se eu passo de data, ainda deixa o tempo atrás. Realmente, em SP, ninguém tá puro, mas você tá ligado, sua vida tá pura um triz, até porque de puro eu acho que você entende, até porque o que é puro se enfia no nariz. Vê preto e forja, sinceramente, meu parceiro, eu tô na pista, a minha intenção é troca rima contra rima, eu não quero te forjar porque eu sou fóbulos racista. Vamos pegando aqui a nossa lista de salves, hoje o negócio tá bacana e eu já pedi o like de vocês pra que o canal prospere, por isso que o primeiro salve aqui direto já vai pro MCBR. Esse aí é brasileiro, daquele que a gente olha e nunca difere, tanto que hoje o bagulho tá tão brasileiro que depois o salve é do Léo dos Gamer BR. Olha o nome do cara, com certeza só tem ele, é obsoleto. Depois dele, o salve é pra Yasmin de Ribeirão Preto. Tamo junto Yasmin, Ribeirão Preto e todas as quebradas, vamos firme na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, satisfação, até o próximo vídeo, é nóis.